Meus amigos, nós vamos falar sobre a onda das fake news e como elas têm produzido emoções e até tragédias no nosso país. Nesses movimentos que estão acontecendo, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que não aceitam o resultado das urnas, nós vimos vários vídeos onde eles comemoram uma prisão do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que não aconteceu. Prisão e flagrante do ministro Alexandre de Moraes. A gente se ajoelhando do chão e agradecendo porque Alexandre de Moraes foi preso. Nesse vídeo que vocês estão vendo aí, em frente a um tiro de guerra, as pessoas anunciam que foi confirmada uma possível fraude nas eleições por um órgão que nem sabe qual é, mas todo mundo comemora e fica feliz. Em vários vídeos na internet é possível o pessoal comemorar intervenções. Naquele movimento, acho que do 7 de setembro, tem um vídeo de um senhor que ele fica emocionado. Ele chora porque foi decretado estado de sítio e ele fica emocionado com essa notícia que ele tanto queria. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpem pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Eu queria ver muito, muito mesmo, a cara desse senhor quando ele descobriu que aquilo que fez ele ficar emocionado e chorou tanto, não era verdade. Estava tudo normal. Ele foi vítima de uma fake news. Eu queria muito ver a cara dele depois da desilusão. Mas esse tipo de situação tem históricos de tragédias, que eu vou trazer dois exemplos agora. Um nacional e outra quase tragédia aqui em Santo Antônio de Jesus. Uma das situações é essa notícia que vocês estão vendo aí, relembrando. Foi até tema de novela esse caso, mas foi um caso real, ocorrido em 2014. Começou a surgir no Guarujá, na cidade do Guarujá, uma notícia de que alguém estaria sequestrando crianças para fazer magia negra, para a prática de magia negra. Na realidade, foi tudo numa página de Facebook, mas isso ganhou um tom de verdade tão grande que as pessoas começaram a ficar preocupadas com seus filhos. Mas nunca foi registrado uma queixa de desaparecimento na delegacia, não havia registro em lugar nenhum de nenhuma criança sequestrada. Era tudo mentira, mas todo mundo temia e pensava que era verdade. Fizeram até um retrato falado e a Fabiane de Jesus acabou sendo identificada por uma pessoa na rua como sendo supostamente essa sequestradora e o resultado foi trágico. Ela foi linchada, ela apanhou, foi arrastada e acabou morrendo. Cinco pessoas estão presas, foram identificadas, estão presas até hoje. Mas imagine como está a consciência de quem participou disso, de quem fabricou essa notícia. Uma vida foi embora por causa de uma notícia mentirosa. Em outro caso que nós acompanhamos em Santo Antônio de Jesus, nós conversamos com uma das vítimas. Foi encontrado um feto ali nas proximidades do Cidade Nova 2. Um grupo de WhatsApp começaram a identificar que era a vizinha de tal casa. E aí cercaram essa casa. Essa mulher ia morrer. Ela entrou em pânico. Até que a polícia foi chamada, ela saiu protegida, não tinha nada a ver com ela. Foi feito exame de DNA e tudo mais. Foi feito exame, aliás, teste de gravidez. E para ela poder se livrar, ela mudou de bairro. Ela saiu de lá. Mas quase, quase que isso não acaba em tragédia. Esse fato foi aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu estou mesmo, como assassino, eu não posso sair de onde eu estou. Eu tenho que sair da minha casa, viu? Fiquei sem meu filho. Vim ver meu filho hoje, viu? Porque me trouxe para onde eu estou. Eu estou escondida. Eu não posso nem dizer onde eu estou. Pelo amor, eu não fiz. E eu quero justiça sobre isso. E correr o risco do povo lhe agredido. Com certeza. Se as polícias não chegassem, eu ia ser lixada. E lixada que vocês sabem. Do tanto de gente que vocês viam. Com certeza vocês viam o vídeo do povo lá. Do povo lá. Tinha mais de 100 pessoas, gente. Vocês podem contar para vocês. Tinha mais de 100 pessoas. Se eu fosse lixada, eu ia ser morta. Porque eu não ia aguentar. Foi tanta gente. Este é o problema. Vocês já pensaram se alguém soltar lá naqueles grupos bolsonaristas? Olha, os petistas estão nos atacando. Nos atacaram em outro local. Vamos atacar eles também antes que eles nos matem. Vocês já pensaram se o pessoal começar a fazer uma coisa dessa? Inventar uma notícia qualquer e dizer, olha, os petistas estão nos atacando. Em outros pontos. Estão atacando nossos colegas. Então vamos matar e passa alguém lá vestido de vermelho e eles resolvem atacar. Porque, gente, essas notícias são criadas, às vezes, usando até sites como o nosso, como o R7, onde a pessoa clica. Quando chega lá, não tem nada a ver com aquela manchete. As pessoas só leem a manchete. Mas esse é o perigo. E tem gente aqui em Santo Antônio Jesus compartilhando essas notícias falsas. Acreditando e compartilhando. No Brasil inteiro. E eu repito. Notícia falsa. Fake news. Como nós mostramos. Acaba. Pode acabar em morte. Pode acabar em tragédias.